Mais um vídeo com um fogão 5 bocas Eletrolux FE5IC. Seja bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. Pra você que é novo e tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Théo. Pra quem me acompanha aqui no canal, sabe que recentemente eu fiz um vídeo bem detalhado sobre esse fogão aqui. E o que mais chamou atenção, o que mais recebo mensagem todos os dias é a respeito do forno desse fogão. Bom pessoal, como no primeiro vídeo eu falei pra vocês que como é um fogão lançamento, a gente espera algo diferente do que a gente já teve, né? O que deixou bastante a desejar nesse fogão foi o forno, né? Nesse vídeo aqui, eu vou fazer um frango assado agora. Eu vi que muita gente me pergunta como que tá o forno. Você já usou outras vezes, pessoal? Eu tô usando o fogão, já tem meses que eu venho usando. E a minha opinião sobre o forno continua a mesma. Não é um forno ótimo, né? Igual que eu esperava. É um forno bem devagar. E vou contar pra vocês também mais. Lembra que eu comentei no vídeo ou no comentário ou algum outro lugar. Eu não lembro se foi aqui no YouTube ou lá no meu Instagram. Se você já não me segue, tá aqui debaixo. É só você lá me seguir. Que eu tinha entrado em contato com o suporte técnico da Eletrolux. Pra informar, né? Se realmente era problema ou não. Porque o forno é muito lento. Na verdade, as chamas dele é muito lento. Nesse exato momento, o forno tá aceso, né? Porque eu tô pré-aquecendo em temperatura máxima pra colocar o frango. Vamos ver quanto tempo esse frango vai assar aqui dentro. Então, depois que eu entrei em contato com o suporte técnico, o técnico veio até a minha casa e falou que eu tinha que trocar a válvula do botijão de gás. Que a minha válvula era uma válvula pra botijão de quatro bocas. E depois que eu fizesse a troca, ia normalizar o forno. Pois bem, fui lá. Comprei uma válvula nova, uma válvula de pressão. Paguei R$90, não é barato. Comprei uma bem top. De marca boa. Coloquei no fogão. O fogão continuou do mesmo jeito. O forno, do mesmo jeito. A parte de cima, como eu falei no vídeo anterior, não tenho o que reclamar, é perfeita. Bem forte as chamas de cima. O problema é o forno. Pois bem, coloquei a válvula. Continua do mesmo jeito. Entrei em contato com o suporte técnico, mais uma vez, né? Da Electrolux. O técnico veio aqui em casa e ele falou que a Electrolux, ao fazer o fogão de quatro bocas, né? Ela utiliza o mesmo queimador desse fogão de quatro bocas no fogão de cinco bocas. Ou seja, ele falou que o fogão de cinco bocas tem um forno bem grande, só que usa os mesmos queimadores do fogão de quatro bocas. Ou seja, é algo errado que a Electrolux faz, porque, querendo ou não, esse fogão aqui é bem grande. O forno é muito espaçoso para o queimador pequeno. No vídeo passado que eu fiz desse fogão aqui, eu mostrei para vocês como é a chama ali embaixo, né? E, realmente, ela é muito, assim, fraca. As coisas demoram um pouco mais para assar. Não é que não vai assar, vai assar. Só que vai levar mais tempo. Não é como a propaganda da Electrolux, onde eles falam que assa 28% mais rápido. Não, não assa 28% mais rápido. Se eu vou ver, a demora mais 28% para assar. Então, a resposta do técnico, que veio aqui em casa, muita gente me perguntando, é que ele falou que o problema, né, que está no forno, na verdade, é o problema de construção, onde todos os fogões de cinco bocas, hoje em dia, eu utilizo os mesmos queimadores do fogão de quatro bocas. Por isso, essa lentidão, tá bom? Então, vamos agora para o que interessa também. Eu vou fazer esse teste nesse mesmo vídeo aqui com vocês. Tá aqui, já tá há mais de 20 minutos, em temperatura máxima. Então, agora eu vou colocar o frango ali. Eu vou deixar o frango assando e vou mostrar para vocês quanto tempo ele vai ficar ali. Bora! O frango tá até aqui, ó. É um mega frango, na verdade. Vou colocar aqui no forno. E vamos ver quanto tempo esse frango aqui vai levar. Assim que for passando as horas, eu vou informando vocês aqui até o final desse frango assado. Lembrando que está em temperatura 280 graus. Eu não vou mudar essa temperatura. Eu vou deixar no máximo para ver até onde vai e como vai demorar isso aqui. Tá certo? E também não estou utilizando vapor bake, nada, tá? Não coloquei água no compartimento. Nada! Vamos ver agora como é que vai se sair. Uma hora e cinco minutos depois, pessoal, ó. O frango se encontra nesse estado aqui. Vou desligar o flash, que é para vocês verem melhor. É a luz lá de dentro, ó. Uma hora e cinco minutos depois, ele está desse jeito aqui, ó. Duas horas e vinte e cinco minutos depois de colocado no forno. Embaçou tudo. Peraí. Aí, ó. Então, já vou desligar aqui e servir. Eu acho que está no ponto ideal. Assim foi mais um vídeo sobre esse fogão FE5C da Electrolux. Sobre o forno, fazendo o frango, mostrando para vocês. Qualquer dúvida novamente, deixe aqui nos comentários. Se quer sugerir algum tipo de vídeo sobre esse equipamento, também deixo por aqui. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau.